Música Trabalhadores fluminenses pedem reajuste de 14%. A Comissão de Trabalho da LERJ se reuniu com representantes do Conselho Estadual de Emprego, Trabalho e Renda, o CETERD, para debater questões referentes ao reajuste do piso regional do Estado para 2016. Os sindicatos dos trabalhadores apresentaram propostas de correção das faixas salariais que podem resultar em aumento de 14,3% para o ano que vem. Cláudio Fernandes Rosa é diretor jurídico e conselheiro do CETERD. Ele representa a bancada dos trabalhadores e acredita que é preciso diminuir o número de faixas salariais e remanejar algumas categorias profissionais. A proposta da bancada dos trabalhadores é uma redução das atuais oito faixas para cinco faixas. Nós fizemos essa proposta baseada na questão da complexidade das funções. E nós também estamos pedindo que sejam sanadas algumas distorções na lei do piso estadual. Tipo, secretário executivo é uma categoria profissional diferenciada e que para exercer essa função tem que ter nível superior. Professor de primeira a quinta série também tem que ter nível superior. E essas duas categorias hoje estão inseridas em uma faixa de nível técnico. Então nós teremos que consertar essa distorção e elevar essas duas categorias profissionais para nível superior. Nathan Schipper é o representante da FEComércio, integrante da bancada dos patronos na CETERD. Para ele é preciso analisar as propostas dos trabalhadores. Ele concorda com a diminuição do número de faixas salariais. Essa audiência pública tem uma finalidade dupla. Uma, trazer para a discussão desse ambiente que acontece aqui na LERJ, e como andam as negociações em relação à compactação das faixas, que atualmente são nove, a expectativa é que sejam seis ou cinco, sempre obedecendo o Código Brasileiro de Ocupação. Porque as faixas ficaram muito dilatadas e as atividades estão espalhadas nas diversas faixas. E dessa maneira a gente imagina que vai levar para o caminho mais certo essa estrutura que hoje tem o piso regional. Para o deputado Paulo Ramos, a Comissão do Trabalho pode contribuir para as negociações do piso regional. Mas lembrou que é importante ter uma data limite para o encerramento das negociações entre patrões e empregados. Essa data deve ser 10 de dezembro próximo. Nós temos alguns temas, que eu digo assim, mais pulverizados, porque são reivindicações de categorias profissionais diferenciadas. E temos aquilo que é comum. Qual é o comum? O percentual de reajuste e a questão do número de faixas. Que há uma reivindicação, a tratativa, para a redução do número de faixas. Então nós vamos lutar para que, primeiro, para que o percentual seja um percentual que contemple os trabalhadores que têm perdas acumuladas ao longo desses anos todos. Não pode ser uma crise a justificar o estrangulamento do salário. Vamos lutar para debater a questão do piso ser verdadeiramente piso. Qualquer acordo coletivo convenção a partir dali. E vamos lutar para incluir as categorias profissionais que ainda estão excluídas.